O assunto agora é dengue. É a dengue, né? Timóteo, no Vale do Aço, superou a marca dos 5 mil casos confirmados da doença no ano passado. Mas que coisa, hein? Em 2024, até agora, a cidade já contabiliza um doente, né? Esse registro não tem relação com a morte da adolescente Maria Elisa Bicalho Lessa, de 17 anos, na madrugada da última segunda-feira. Mas vamos repercutir aqui a questão da dengue e das arboviroses em geral, né, no Vale do Aço. Claro, vamos falar de Timóteo. Balança a reportagem. Maria Elisa Bicalho Lessa, de 17 anos, foi sepultada no cemitério Jardim da Saudade, em Timóteo. Ela morreu na madrugada da última terça-feira com suspeita de dengue. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a real causa da morte é investigada pela Fundação Ezequiel Dias, responsável por este tipo de investigação em Minas Gerais. De acordo com a Secretaria de Saúde, no dia 6 de janeiro, a jovem procurou atendimento na UPA, onde foi atendida e liberada com prescrição de medicamentos. No mesmo dia, a adolescente chegou a ser orientada que, se os sintomas agravassem, que procurassem uma unidade hospitalar. Três dias depois, a adolescente morreu em um hospital onde estava internada em Ipatinga. Em 2023, Timóteo registrou 5.422 casos confirmados de dengue e 351 de chikungunha. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado na última segunda-feira, nos primeiros dias de 2024, o município contabilizou um caso de dengue e quatro de chikungunha. Para a Secretaria de Saúde, os números são alarmantes. Não tem como falar de redução de risco, redução de números, redução do problema, sem falar da ação da população. Então, a gente tem visto aí, por exemplo, a prefeitura, ela tem feito coleta de entulho em vários locais, pontos da cidade. E aí a gente coleta hoje, daí dois dias, a gente vai no mesmo local e existe lá de novo o resíduo descartado de maneira incorreta. Então, isso, infelizmente, faz o poder público chamar de perder tempo, mas saibam interpretar. E, além disso, a gente acaba demandando um tempo para uma mesma atividade, sendo que a gente poderia estar destinando essa força tarefa para uma outra situação. A Anamélia lembra que os sintomas da dengue e chikungunha são muito parecidos e, por isso, podem ser confundidos. Entretanto, existem diferenças no quadro clínico que podem ajudar na distinção. Os sintomas, eles também são parecidos, todos eles envolvem a febre. O chikungunha, por exemplo, a gente tem a febre, assim como a dengue, presente em todos os casos. A chikungunha, por exemplo, um dos sintomas marcantes dela são as dores fortes nas articulações. A gente tem visto um sintoma não tão comum, mas que tem surtido em alguns pacientes, que são as aftas, os exantemas, as petequias que a gente fala que são essas manchas avermelhadas ao longo do corpo. Ela tem mudado um pouco de características de paciente para paciente. Às vezes, um apresentando um pouco mais calombo, outro um pouco mais bolhoso, outro um pouco mais como lixa mesmo. Então, isso tem, inclusive, variado um pouquinho de paciente para paciente. Mas a febre, ela está presente em todos os tipos de arbovirose. O primeiro levantamento de infestação larvária de Timóteo está programado para a próxima semana. A Secretaria de Saúde já espera um percentual elevado em função das condições climáticas. Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti já são planejadas. No entanto, a mais eficaz delas é a conscientização da população. Nós estamos aí com ações para minimizar as situações que a gente tem enfrentado. As secretarias se reuniram, o Comitê de Arbovirose se reuniu. Na verdade, a gente vem tratando sobre isso desde o final, desde o último Lira, que foi outubro do ano passado. Semana que vem a gente inicia o primeiro Lira. E as ações, elas vão desde Educação e Saúde a ações do Fumacê, que a gente já, inclusive, completou três ciclos no mês de dezembro. É, tem que cuidar disso aí, né? E cada copo fazer a sua tarefa em casa, né? A gente já fala disso há um bom tempo, né? Não deixar a água parada lá, acumulada, né? Olhar aqueles ralos, né? É, tem que verificar isso. É, tem que verificar isso.